Spike plantada. Olha a bugue. Vamos meter a meada. Tem água, ó. Cachoeira, costa. Último jogador vivo. Valeu. Mano, eu vou falar um bagulho pra você. Você fala tão calmo, mano, que eu não consigo ter medo da sua call, mano. Tipo, você falou cachoeira, cachoeira, cachoeira. E eu fiquei, mano, ele tá falando cachoeira, mas tipo, eu não mirei, mano. O que você falou? Tipo, mano, cachoeira, cachoeira. Não parece uma agressão, tá ligado? Tipo, o cara tá ali, mano, no cachoeira. Tipo, mano, já tá puxando cachoeira, velho. Morri, tipo assim, já tomar de lado, sei lá. Cachoeira. Tem que engolir o microfone quando for falar, tá ligado? Não, é que quando for... Ao nível do cara reclamar. É que quando tiver perigo, eu acho que tem que ser uma call mais agressiva. Mano, mas eu fico muito agressivo. Os caras tem medo. Cachoeira, f... Spike plantada. Tendeu? Foi pro saco. Tô escutando um cara com outro. O cara tá ganhando um round aqui, cara. Pega isso aqui, pai. Ah, pai, já tem. Um ganho, um ganho, um ganho. Tem um de Vandal, tá? De Vandal, velho. Não! Ah, você falou que tava de Vandal, eu pensei que eu tava de Vandal. Eu também pensei que ele tava de Vandal. Que p***. Quer passar voando ali pra cima, não? É? É, pode ser. Aí você faz uma G aí na dash da Jett também. Faça a G aí, você que eu faço a G aí e voe. É isso? É, fio. Multifunções. Contra a E-Vin, você é o melhor de tudo. Eu acabei de matar 25 por... Vou bangar, vou bangar, guys. Vou bangar, guys. Vou te matar 40. Eu não sei. Eu baco ele, gente. Bora. Não, 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 não. Inimigo no A. Consegue. Piquirito. Um pouquinho já foi. Tem um cara na B, tem um cara na B. Tem um pra esquerda, tem um pra esquerda. Certeza. Então joga a lenda, joga a Miranda. Pegando o Warby aqui, ó. Pegando o Warby aqui, ó. Vai esquerda, bicho. Eu acho que vai deu. Preciso. Não. Daqui não tinha. Mais um. Ele vai ficar aqui. Vai ficar aqui, pô. Vai ficar aqui, pô. Vai fazer a HE na ult dele. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar. Vou pegar o Warby aqui. Eu tenho que pegar a L, que eu carrego. Vamos ficar. Vai contra nada! vem aqui vem aqui eu acho passado mais três aí ele tá abrindo na hora o em mano e aí certeza 100% e lá vai fogo que é essa velho não não mas não não mas aí aí eu te pergunto por que que o cara o tá assim mano isso aí não tiver pedro bial com três monitora ali irmão esse cara tá em cinco tela velho cinco tela esse cara tá lá quem que o tá assim mano o tá aqui foi o pai que é que vem a manhã os caras não tem vergonha velho isso aí é isso aí é vergonha ou pô vergonha agora que eu entendi três aqui homens cai e jet três aqui e o tos cai eu vou fazer ganha na boca a gente tem vinte do homem eu não matei um no spray velho é dura não tem nada aqui não só bagulho e aí Cuidado com o homem Lutou não sei aonde Tô base, eu acho Penei, velho Sabia que ele tava ali, mano O tempo inteiro eu sabia É, velho Pô, vou tá aqui também Essa aqui vai pro caralho Matei, matei O Breach ia morrer Meu Deus Cheguei de novo Ah, não, comprei colete, trolei Morri aí Aqui eu tô meio Spike meia Arvore Lutei, rapazinha, lutei Tô de bizo Penei, penei Lá em Sorocaba, não sei Vou escrever aqui no chat Não, 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 não Antes de você falar Eu já sabia que você tava Ai, meu Deus Tô tão ruim assim pra mentir Nossa, é muito, velho Porque como que eu vou Se você falasse um evento, mano No interior, agora Sorocaba Não tem nada lá, mano Olha o cara, é famoso A direita, a direita Seguinho, seguinho, seguinho Não tem nada Para direita Nossa, olha aí Nossa, olha aí Ricarregando Ah, corre não? Nossa, ele foi até a dor Para de me zoar Ricarregando 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 Mas, cara, e pique nele Ah, fazer meu papel aqui Ah, planta Eita É o contato Tremou Vai que show Tô chegando Vocês tão rindo, né? Não, não é isso Ricarregando 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 Eu saio dos olhos Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Bichou a costa Morremos Beleza, matou um bobo Vou desmocar Vou desmocar E agora é para arrepender Vem, se vai, se vai, se vai, se vai, se vai Se vai, se vai, se vai, se vai Beleza Vamos, vamos, vamos Debalque Não se mete comigo Vou desmogar, vou desmogar Renda vão CC Eu, eu Não tinha nada, vi Vai pegar ajuda Vai pegar escuro Vai pegar escuro Vai pegar escuro Vai pegar escuro Vou 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 pegar escuro Infero É essa cara Esse cara Ele tá na base Eu acho aqui Que? Ah, nem eu nem você Não, não, não Dá spike Dá spike Dá spike Dá spike Dá spike Eu quero, mano Relaxa Eu voltei Shhh Não corta pra ele Vai ficar jogando bobo no pé Vai, cara, não Não vai, cara, não Corta, spike Tombo Ah, não vale Corta, corta, corta Corta, corta Corta O, esse homem aí não faz uma também, cara Pelo amor de Deus A palma, corta a gente Corta, corta Corta, corta Corta, corta Corta, corta Corta, corta Corta, corta É, árvore, árvore Cuidado A gente tá gostada Chegando Tá na árvore ainda Tem socão Explodindo Socorão Foguetinho Homem 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 Ele vai tá Aposto no meu rim Que ele faz Mas não Pareta Foto mais zero Uta, Uta pra dar Impacto Uta de Impacto Uta de Impacto agora Vitória do Sacaqueiro Valeu, valeu, tamo junto vai